Quem circula pelas ruas de Vitória percebe que o colorido dos IPs voltou a tomar conta da cidade. Se você ainda não observou, observe. Tem beleza por todo lado. Então, aproveite para apreciar. As flores duram pouco tempo. Em meio ao cinza das grandes cidades e até naquele dia meio nublado, uma explosão de cores enche o ar de vida. São os IPs, árvores majestosas que costumam florescer no final do inverno e no início da primavera. E a capital Vitória voltou a ficar florida, transformando o ambiente urbano. Algumas se destacam, outras as flores já caíram, deixando as calçadas tão lindas como um tapete. Este ano, a florada até se antecipou para a alegria de quem passa por estas árvores. São cerca de 4 mil IPs de cores variadas aqui na capital. Mas destes, 3 mil são só de rosas. O IP é uma árvore do gênero tabebuia, podendo ser encontrada no seu estado nativo por todo o Brasil. Há muitos séculos, o IP vem sendo apreciado por seus efeitos ornamentais, decorativos e até medicinais. Para quem não sabe, o IP sempre foi considerado a árvore nacional brasileira. No entanto, no dia 7 de dezembro de 1978, a Lei 6507 declarou o pau-Brasil como a árvore nacional. E a flor do IP, a flor do símbolo nacional. Apesar dos IP se destacarem, a capital possui diversas espécies de árvores com floração, deixando a cidade ainda mais bonita. E quando se deparar com os IPs floridos, é bom aproveitar. O espetáculo dura poucos dias, de 5 a 7 no máximo. Além da beleza que encanta, os IPs são importantes na conservação ambiental. Em meio ao asfalto e o concreto, eles são um refúgio da biodiversidade, atraindo pássaros e outros pequenos animais, contribuindo para a polinização. Quem caminha pelas ruas fica encantado com tanta beleza. Tem várias fotos, vários registros de árvores, todas que brotam, ficam floridas. Eu tiro foto, refrescam, traz pássaro, traz toda a natureza, fica viva a nossa cidade. São maravilhosos. Uma vista dessa de manhã cedo, na hora que a gente acorda, que vai andar na rua. Eu até mostrei para a minha filha, falei, acho que a gente tem que parar para ver o belo mesmo. Bonito de ver, está muito bonita essa primavera aí. Nesse tempinho assim, dá uma tranquilidade, o sentimento de paz. Lindos. Eu, como amante da natureza, magnífico. Inclusive, em São Paulo, de onde eu vim também, eu tenho em torno de uns 20 IPs plantados lá. Eu deixei as minhas sementes lá. Que bonito, né? Então aproveite aí os IPs nas paisagens do seu caminho. E... Eu deixei as minhas sementes lá.